Eu vou votar no professor Anastasia porque é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora e um advogado de altíssimo nível. E sobretudo pelo trabalho que ele fez por Minas Gerais. É uma pessoa que tem um conhecimento jurídico e um conhecimento técnico que o Brasil precisa e que Minas Gerais precisa.